Eu faço dos subs também, aí os meninos vão atrás de vocês. Ai, tem um doguinho aqui. E se eu alimentar todos os cachorros, o que acontece? Ah, tá bom. Se cuida. Acho que ele não gosta muito de mim não, esse cachorrinho. É ela, não sei. Ah, tá bom. Eita de trás. Que gentinha irritante. Então, eu não consigo chegar aqui não. Acho que eu tenho que desbloquear os outros, né? Pra purificar tudo, se pá. Ai, não morre? Ai, desgraça, demônio. Ai, eu tô sem coisa. Tem alguém atrás de mim, ó. Ó. Verdade, agora a Ryuka virou o Jujutsu caçando maldições por Tóquio. Sim. Obrigada, Indy. Obrigada, Indy. Caralho, 42 meses de resub. Posso entrar? Com que eu entro? Com preferência pela porta. Caraca, eu tô roubando o templo, gente. Eu tô roubando o templo, gente. Errado, velho. Errado isso aí, hein? Eu não roubei nada, viu? Não fiz nada. Errado foi com isso aí, não. Ninguém viu nada, hein, chat. Catch. Acabou. Xogun corre aqui. O que vocês estão achando do jogo, bichat? Você comenta aí no canal do YouTube também o que você está achando do jogo até agora. Vocês estão gostando, gente? Ó! Caraca, que templão! O que vocês estão achando do jogo, bichat? Comenta aí no canal do YouTube também o que você está achando do jogo até agora. O Atlanta veio falar, amiga, vocês vão jogar First Classes agora na próxima ou vão demorar ainda? Aí eu falei, não estou jogando com as minas, não. Selecione um santuário purificado ou um ícone de viagem rápida no menu do mapa e pressione... Ah, é um fast travel. Estão gostando? Eu quero muito ver os outros poderes também. Tigela de chá dourada. Uma tigela de chá banhada a ouro muito usada em cerimônias japonesas. Foda. O Atlanta não sabe o que você sabe do Garotas Mágicas. Ah, é que não foi divulgado direito, né, mano? Estou esperando um pouco, eu... Eu fico mais de boa com isso, que é um pouco complicado, né, mano? É uma situação delicada. Sinto que tem alguma coisa por perto. O que é? É alguma energia concentrada. Preciso salvar mais alguns. O que é isso? Ao fazer uma oferenda de meica, você recebe uma recompensa proporcional ao valor doado. Primeiro, confirme a quantidade... A quantia de meica que deseja oferecer. Depois, escolha uma prece para concluir o processo. Não dou a 500. Eu desejo encontrar mais estátuas de iso. Eu desejo a paz do mundo. Não é qualquer pessoa que teria essa frieza de anunciar logo de cara. É, a Tyga também demorou... Acho que umas três semanas para anunciar. Duas semanas também. Pedido de santuário. Eu pedi 10 katashiro do seu santuário outro dia. Queria aumentar o pedido para 15. Peço desculpa pela mudança repentina. Pagarei as taxas adicionais que forem necessárias. Ó o Ed aí. Caralho. Eu vou ter o poder do fogo. Eu vou ter o poder do fogo. Ah, isso vai ser útil. Tecelagem de fogo. Tecelagem de fogo. A tecelagem de fogo invoca poderes... Poderosas lanças... Lanças de chama de fogo de longo alcance. O ataque carregado transforma as lanças em bolas que explodem e causam dano a vários visitantes uma vez. E alterna os elementos de ataque, o scroll alterna entre as armas, segura e E para abrir a roda de ataque. Em combate você pode trocar rapidamente os elementos de tecelagem e etérea, bem como arcos e talismãs. Beleza. A viagem valeu a pena. Agora vamos atrás de informações. Ah, ó. Conhece algum lugar de onde dê pra vestibuia inteira? Bom, e que tal o mirante cagueria? É, vai servir. Não tá no quê? Ele tá tentando falar alguma coisa? Ah, não. Não tá no chato. Não tá no chato. Sil, ô seus mané, vem cá. Caralho! Tão me entendendo, né? Maravilha. Se liga, fera. Estou vendo que vocês não são uns bocós. Então prestem atenção aqui no tio. Eu e meus passas viemos de Sumoto para dar um rolezinho. Mas a chapa esquentou. Ai, meu. Pô, eu iria até eles, mas a minha coluna tá com bagagem. Vocês podem procurar os meus passas? Meu Deus, não deu pra ler rápido. Ele fala muito rápido. Eles são um tanuque. Eles estão transformando em objeto uma pessoa, mas você consegue achar eles. Quando a chá avisa eles que o patrão aqui mandou, a cambara voltar logo. Que que é isso? Que linguajar são esses? Um grupo de tanuques se dispersou durante uma viagem para Tóquio. O chefe precisa de sua ajuda para encontrar os companheiros perdidos. Logo, fique atento ao explorar Shibuya. Pois as sagradas criaturas podem estar em qualquer canto, em qualquer formato. O banco da praça, a tigela de lamen, a placa fora do lugar, tudo pode ser um tanuque disfarçado. Rapaz, acho que tu vai ficar querendo. Peraí, eu acho que tem um bem aqui, debaixo do nosso nariz. Você? É só procurar por um troço aqui nesse santuário que tem um rabicó. Vou achar meus passos, volta aqui e me avisa. Já é? Que que é isso? Porra, nessa escuridão você acha mesmo? Ah, tem um ponto aqui. O tanuque é cria, cê é louco. Por favor, preciso de ajuda. Eu deixei uma bonita em paz... Esse cara tá parecendo um 777 Rafa Moreira, mano. Não tem uma lenda japonesa assim? Não acho que é japonesa de uma boneca que o cabelo cresce. Não dá pra rastrear a energia residual dela. Era isso aqui? Vem ali, um rastro psíquico. Vocês falando dessa boneca num podcast, falamos? Ah, não. Não vai entrar aqui não, né velho? Desse lado não vai dar. Tem que ter outro caminho. E... Por que uma boneca normal seria capaz de voar mesmo? Sei lá. Vai ver, ela foi possuída por um assassino. Você assiste filmes ruins demais. Acertou. Sou viciado em DVDs. Ué, você não usa streaming? Que que é isso? Vi... Esse lugar tá sempre cheio de gatos. Ah, é? Ei, que tal a gente não fora daqui? Eu não consigo sair daqui, eu tô presa Meu Deus, eu tô presa Agora você vai ter que lutar Eu luto É, então esse espírito, ele é velho, né? Ele não sabe o que é streaming Ah, é aquele mesmo fliperama Caralho Então, chat, eu não sei cadê a boneca não, mano Eu me perdi aqui Cadê a boneca? Não sei cadê ela Você é riu, você é uma máquina de vencer É o quê? Entendi, não Jogo de terror Não, não é de terror não, João Eu sei lá, cadê essa boneca? Então, rapaziada Tem a chance de eu estar perdida Ah, entendi Caralho, Ren, como não? Eu sou burra, mano Oi, Hillary Ah, tá aqui Ah, tá aqui Ela, ó Um gato Meu Deus Meu Deus, velho Que filha da puta Mano, pra onde essa criança Criança não, boneca tá indo? Eu ainda tenho que ir atrás Ajudar o Tanuki Ok Como que... Como que sobe? Caralho, que nojenta! É o Silly do Genshin. Meu Deus, oi teve do volto. Purifica, menina. É mesmo? Olha, certeza que a boneca de palha tá amaldiçoada. Melhor a gente purificar ela, então. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu sou certa! Caralho! Vá, minha filha, vá, 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 descansa aí, menina, descansa, madrinha. Temos que contar o que aconteceu pro cara do santuário e devolver a boneca. Imagina quando ele souber que não foi a boneca que matou ele. Onde é o santuário? Ah, tem um negócio aqui, peraí. Ih, Maria, como que eu sou? Ah, tá aqui. Ah... Esse vôo é muito daora. Ah, é ali, ó. Não, pera. Eu não peguei a boneca, né? Olha lá. Eita diagem! Ai... Como que eu entro aqui, véi? Voltei, menino. Achamos! Zero bala, ela. Vala, meu Deus! Vala, meu Deus! E me protegei. Mas eu tratei ela como um bicho. E eu sento muito. Ai, que triste. Me perdoa. Você deve poder seguir em frente agora. Graças à sua irmã. Ela foi na frente. Assim que soube que você estava segurando. Ai, que triste. Muito obrigado mesmo, por tudo. Diz isso pra ela quando se encontrarem do outro lado. Um trabalho até decente. O que eu ganhei aqui, hein? Ah, tá. Tá, vamos procurar essa porra desse Tanuki. Eu sei que assim... Ah, Ryuko, você tem que procurar. Mas onde ele tá? Que isso? Efeitos de Omikugi. Você pode coletar Omikugi, os famosos papéis da sorte, em santuários. Os resultados podem ser bons ou ruins e têm consequências. Todos os efeitos de Omikugi são temporários. É possível ter apenas um ativo, mesmo sem encontrar amuletos que permitam manter diversos benefícios. Efeitos possíveis listados no mais afortunado ao mais azarado. Daikichi. Kit. Por tempo limitado, você recebe o triplo de recompensas de XP por derrotar visitantes e não sofre danos de inimigo. Kit. Por tempo limitado, você sofre metade de dano causado por visitantes. É... Chuquite. Ahn... Por tempo limitado... Não sei muito o que eu falei. Por tempo limitado, seus PVs não são afetados além do nível crítico. Não se aplica ao dano da névoa. Choquite. Por tempo limitado, você recebe o dano de Menka. É... O outro, o vento carrega batidas suaves da dança... Tá. Vou falar um negócio pra vocês. Eu tava vendo aquele head, aquela animação lá, e mano, eu não sabia que o número 4, número 4, tanto em japonês quanto em chinês, tem a... acho que a mesma fonética, sei lá o que que é, do... do... de morte, né? Eu sabia que no Japão existia isso. Mas eu não sabia que na China também era a mesma coisa. O número 4 dá má sorte. No Japão, eu já vi gente falando que tem lugares lá que eles não colocam, tipo, o número 4 no andar. Eles colocam o outro, né? Eu não sabia que os... dos dois lugares eram assim. Eu achei que era só no Japão. Eu achei que era só no Japão, e é a mesma coisa, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, caraca, bizarro, né? Nos dois lugares são assim. Mas pera, o que que é que eu tenho que pegar que eu não entendi? Eu sou meu burra. Não, menina. Ai, eu não consigo pegar mais. Não, peraí. Vamo lá. Pessoas em determinadas idades tendem a atrair mais infortunios. Durante esses anos críticos, assim como nos anos anteriores e subsequentes, que também variam conforme o gênero, é importante ser proativo no combate ao azar antes que já tarde demais. Descubra os anos críticos para ambos os gêneros da lista abaixo. Anos críticos. Homem, 25, 42, 61 anos. Mulher, 19... Caraca, 19 foi foda mesmo. É, 19, 33... Ó, já fica aí pra você, já avisa em chat. 19, 33, 37, 61. Também precisa de cautela. Homens, 24, 26, 41, 43, 60 e 62. Mulheres, 18, 20... Eu ainda tenho uma... Eu ainda posso, ainda tô de boa. Caraca, é realmente o meu. Os 18, 19, 20 foi um lixo. Tá, 18, 20, 32, 34, 36, 38, 60 e 62. Entre em contato conosco se desejar uma consultoria sobre orações de proteção. Olha aí, já fica de olho. Oi, Natan. E tu reparou, a irmã do menino aí tava internada no quarto andar. Nossa, verdade, né? Calendário do ano, festival. 1 de janeiro, ano novo. 3 de fevereiro, Setsuban. Setsubum. 3 de março, Hina Matsuri. 16 e 17 de outubro, festival de outono. 15 de novembro, Siti Gossan. 31 de dezembro, véspera de ano novo. Olha sobre. Oi, doguinho. Ia falar que você tá inclusa, mas vi na faixa errada. É, mano, eu tô de boa mesmo. Peraí, vou fazer um pipi e falar contigo. Não esqueçam do like, do compartilhamento e se inscreva no nosso canal. Não esqueçam do like, do compartilhamento e se inscreva no nosso canal. 4... 1... 5... ... 2... 3... Obrigado. 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 Começa o festival no meu aniversário, é sobre. Data de aviso do Festival de Santuário de Shiroyama. data e hora, 16 e 17 de outubro às 4, venha desfrutar, blá 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 tá no Japão e na Coreia o número 4 tem a mesma fonética que da morte, porque na verdade por causa da colonização da China, eles usam muita característica ah, entendi isso aqui se precisar pode jogar um raio nele que que é isso, gente ah, eu preciso eu preciso dar uma esvaziada nos meus negócios aqui, chat o que era o negócio do lado de fora que eu tinha que, ah, isso aqui, ó bora, vamos ver vamos ver no que dá jogar na sorte aí, hein suekiti não tenha pressa, a paz e a tranquilidade prevalecerão, o vento carrega a batida suaves da dança bom de Tóquio não sei o que que é isso, mas é sobre antes da gente achar o tanuki ah, fica a musiquinha no tempo que dura, né ó mó bom eu sinto que tá ficando mais forte cadê? técnicas tá vamos dar uma olhada aqui cadê? fogo permite que que ataques de terceiragem atravessa aumenta o raio da explosão não, eu acho que vou pegar isso aqui, hein vai ficar com 10 deixa eu ver esse faz hétero aparecer quando realiza um bloco não não pega esse aqui me sinto capaz de enfrentar qualquer um é sobre positividade onde é que eu tava? era aqui, né que eu não peguei a almanha vamos procurar essa desgraça desse tanuki que eu não faço ideia, mano tem que achar algum bicho com rabo? alguma coisa que tem rabo? o problema é que esse jogo é muito escuro eu não vou conseguir ver vocês verem, hein chato, vocês me avisam porque tá foda na visão espectral ele não aparece? não sei ah, tá aqui, ó caraca, você me achou tem uma vista aguçada pra um humano qual foi agora? o chefe tá me procurando? pra ser sincera eu tava aparecendo o cheiro dele tava prestes a encontrar mas do nada surgiu um cheiro de humano então achei melhor me esconder e deu no que deu ai ele vai voltar valeu pela moral, mané boa então quanto que você vai achar meus parça? é nóis, eu acho só que é uma cidade grande tipo, muito grande então se precisar de um respiro fica de boa não é possível não, tipo, não é possível isso aqui, não não é possível não é possível o tanuki é o BRTT porra é essa nossa, mas que sorte um buraco negro aleatório é melhor ir ver o tanuki é o replay o barco fantasma vai me sugar calma ai, garoto eu cuido disso procure o buraco que engole tudo Que vídeo, né? Vamos, é melhor dar uma olhada no interior da casa. Vocês são horríveis. Ainda dá umas travadas aqui no jogo. Ai, o que tá acontecendo aqui, velho? Ai, que nojo! Tchum! Tchum! Eu acho que eu errei. Pra cima... Cara, eu errei! Pra cima... Não! Ai, não sei. Gente, que lugar podre e nojento! Tchum! Eu fui pra cima, porque não tá indo. Ah, não. Não vai! Eu tô fazendo o que mesmo. Hã? É... Tinha alguma coisa, mas eu não lembro. Não lembro. Mas tem queijo de bisunto? Acho que tem. Não sei. Eu ia comprar as coisas pra fazer a massa do crepe, mas eu faço depois. Aham. Aham. Hum? O quê? Aham. Aham. Esse jogo é de terror? Não é não. Acho que eu fui pra cima. Pra cima? Ai, que lugar nojento, velho. Mordeiro de lagarta de gola que já foi muito popular no Japão. Não, abre essa porta aí, pelo amor de Deus. Vixe, difícil esse, hein? Acho que eu passei, né? Ai, não sei. Nunca consigo. Então, quer continuar nesse esconde-esconde? Pousa o meu... Finalmente, a gente te pegou. Ó. É tudo meu. Tudo aqui dentro é meu. Ele é um acumulador. Vai, doida. Tá olhando com ar de superior? Qual é o plano? Usa a cabeça e tenta descobrir. Vem? 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 Tchau. Ah, essa puxada do fio é muito legal. Eu acho que não pegou em ninguém. Exclamação, jogo 3 nesse jogo aqui. Ah, esse, pelo amor de Deus, né? Esse eu consegui. Ah, conseguimos. Viu? Eu falei que ia dar certo. Fácil pra você dizer. É o meu corpo em perigo. Ai, gente, que noche era. A ganância assombra as pessoas. É, e elas sempre perdem tudo no final da história. Ai, que nojo, mano. Ai, tá dando vontade de sair limpando. Ai, que nojo. Pra onde será que foram as coisas que acabaram não voltando, hein? E eu vou lá saber. Mas poeira é que não viraram. Devem ter aparecido em algum outro lugar. Tocar fogo na casa. Vá, minha filha, vá pra sua casa. Vamos ver o doguinho. Vamos procurar comida e sobreviver. Não, eu tenho! Eu tenho comida, calma. Eu vou me servir, então. Vou me servir, então. É nóis, mano. É, a quest principal, ali em laranja. Eu tô cheio de fome. Ai, que alergia, velho. Ó, tem um negócio ali na frente, deixa eu ir lá Abre, véi Tá aí me trollando Tá curtindo o jogo? Tô bastante Comemore seu aniversário de 60 anos conosco Nosso aniversário de 60 anos marca uma data importante Pois é o dia da conclusão do zodíaco chinês Por isso vestimos o tradicional traje vermelho E a melhor forma de celebrar um evento tão marcante É reunir a família e tirar uma foto É um presente ideal para pais e mães Ou avós e avós Uma foto em família é para enchê-los de orgulho Isso de foto... Ah, é um estúdio de fotografia Não tô pagando Eu achei que eu não ia gostar tanto desse jogo Eu tava meio aflita de jogar Eu tava com medo de ficar com medo E pá Eu acho que eu vou dar uma foto Eu acho que eu vou dar uma foto Ai, mas é muito da hora. Eu tô gostando muito do jogo. Ai, sobrou esse. Pera, onde é que tava o negócio? Era isso? Um cara falando ali, mas eu não sei. Será que eu vi um pé aqui debaixo desse carro? E a irmã já deve ter sido exorcizada 40 vezes. Ah, ela pode esperar, mano. Tá tudo bem. Eu quero... É ali embaixo? Mas como eu vou ali? Ah, é o limite do fogo. No momento como esse? Sim. Então. Tem umas coisas que só dá pra ver com eles. Parece um canteiro de obras. Detertei alguma coisa. Faz curio lugar. Ai, eu adoro explorar nesses jogos assim, véi. Era mais um jogo bonito, bem feito, da hora. Quero muito ver os outros poderes. Eu acho que o que mais me deixa hypada pra maioria dos jogos assim é ver os poderes. Tipo, ver como o criador interpretou o poder dessa forma, sabe? Mas em um jogo desse ainda, tipo, super diferente. A lenda de Sugawara no Michizane. Era um aristocrata e erudito que viveu na era Eiyan. Ou Heiyan. Acho que é Eiyan, né, gente? Ou é Heiyan. Não sei. É... 846 até 903, eu acho que é isso. Ao longo da vida, sempre teve de remar contra a maré da política. Após ser acusado de traição, foi exilado. Contudo, por ser detentor de um intelecto distinto, passou a ser venerado como Tenjin Sama, o deus tintoísta da erudição. Ah, palavra difícil em português. Tipo, não as de japonês, né? Em português. Tem um rolezinho ali embaixo. Eu acho legal que os cachorros e os gatos estão marcados no mapa quando eu uso esse negócio. A única coisa que, para os meus olhos, é um pouco complicado esse jogo é que tem horas que o jogo é muito escuro. E esse meu monitor é daqueles que o preto é realmente preto, tá ligado? Então eu não enxergo direito. Eu não enxergo direito. Gente, essa balada, essa música. Não dá para passar aqui, não. Eu estou com medo de cair aqui. O negócio do gato lá, ó. Toda vez que eu pego alguma coisa que o gato quer, faz barulhinho. Um tipo de estátua ou uma nóis de argila produzida durante o período Jomon do Japão. Ai, que susto, menina. Gente, quem é essa? O que é isso? Valeu. Agora não. Está vindo aí. Não, 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 não. Que foda, velho. Caralho. Foi que foda, velho. Parece a galera de Kimetsu, né? É a menina da tesoura, você está lá no podcast também? A gente falou? Eu não lembro. Ela é da lenda japonesa. Ela mostra a boca cortada e pergunta se foi isso. Ah, é. Você dizer que não te mata. Gelo. As referências. Ah, é água. A tecelagem de água é um ataque com lâminas aquáticas em área ampla. Trata-se de um golpe letal em curta distância. O ataque carregado lança uma onda que atravessa os visitantes. Beleza. A névoa dessa área se dissipou. Vamos para a cagueiria. Oh, da hora, mano. Mano, muito legal. Eu não lembro. Eu não lembro. Essa daí eu lembrei que vocês falaram, mas eu não tinha lembrado. Deixa eu ver. Caralho. Qual podcast falaram isso? Ah, não foram... Não do Garotas Mágicas. O da hora, velho. Fazerem essas referências, né? Volta aqui. É, eu acho que era um podcast de lendas urbanas. Eu não lembro direito. Ai, nossa. Meu nariz está muito ressecado, mano. Enfim, vamos lá. Ó, pegamos esse. Deixa eu ver aqui o outro. Tem outro ali do lado da rua, ali, menina. Posicionar marcador. Quase que poderia ser conseguiu a da água e a do fogo. Deixa eu colocar o... Não. Cara, eu sempre aperto pra interagir como eu tô errado. É, eu acho que tem um rolê que se você fala que ela tá bonita, ela deixa a boca igual a dela, né? Eu tenho que comprar mais desse. Tenho que ir no gato lá comprar. Olha quem tá aqui. Ei, você é humano? O que que é isso? Entre nos becos e vasculios, depósitos e esse tipo de coisa. Veja o que você encontra. Vou ativar tudo aí, velho. Ai, não vem o up das coisas de água ainda. Vou pegar isso aqui. Ai, eu falei que... Eu achava que esse jogo não ia ser rápido, mas eu vou explorar bastante. Então a gente vai... Demorar no jogo. Mas confesso pra você, eu também fiquei surpreso. A vantagem é que facilita o transporte. Da hora esse poder d'água, viu? Já tá me fazendo mudar de opinião. Tem um cara aqui. Cuidado, tô achando que ele é mais forte que os outros. Fiquei com um pouco de medo. O combate desse jogo é muito diferente e muito legal, velho. Ó, aumentou o bagulho da água. Podem entrar. Ah, um tacuim aqui! Ah, eu já falei pra vocês, eu sempre quis provar isso e nunca provei. Ai, velho. Vou levar o tioz na liberdade. Eu quero provar isso aqui. Como eu tenho meu distúrbio alimentar, eu tenho muito medo de provar as coisas. E eu tenho muito medo de odiar. Deixa eu ver se tem tacuim aqui. Não tem. Então, eu sou 10 horas da noite. Tô jogando no teclado. Eu vou comprar. Ah, eu sempre quis provar, velho. Tem um negócio ali em cima. Como que eu sou? Pera, não era aqui? Tá. Que que é isso? Eu achei que eu tinha visto uma alma. Eu vi uma alma mesmo, que não tem nada. Labirinto da construção. Tipo, a cidade inteira? Não deixa isso te afetar. Caralho, ela é tanque, porra. Espera, quem é que tá vindo atrás de mim? Esperar eles virem aqui. Ah, é lá no céu. Ah, é lá no céu. Eita, peraí. Que eu não tô gostando daquilo ali, não. Eu quero que eles venham aqui, mas... Acho que é a primeira, né? Com o guarda, acho que eu não sei. Eu não consigo passar aqui, né? Eu não sei se eu tô acertando ele. Esse é o problema. Por causa da árvore. Tem mais bicho aqui? Me lembra de depois ir no gato, comprar mais dessas... Dos papelzinhos? Meu Deus do céu. Ah, é, o tanto de gente tem ali, velho. Eu preciso coisinha, Kandé. O que tinha pra coisar aqui? Eu tenho quatro poderes só, né? Eu vou matar. Eu vou matar. Eu acho que ele morreu, né? O que é aqui? Do Taku. Artefato de bronze em formato de sino, provavelmente produzido durante o período Yaoi. Ya... 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 Yaioi, não Yaoi. Yaioi do Japão. Ai, o Yaoi. Como vocês arrumaram tempo pra construir aquele transmissor espiritual? Tempo Yaoi. Foi antes de dar merda. A gente tentou se preparar assim como eles. Ih, tem um cara grandão ali, hein? Hum... E aí... Galera, eu acho que tem muito bicho aqui Meu Deus, são bichinhos batendo A gente não tá vivendo um tempo yaoi, bastante Caraca, eu fico meio perdida andando nos bagulho e do nada me jogo Tô quase no limite de pegar aqui Vou buscar tudo aqui que tá foda, velho Caralho, velho Eu caí Que filha da puta Não consigo subir Sobe Ai, eu não consigo absorver mais Puta que pariu, peraí Espero que eu não me perca daqui, velho Peraí Já me perdi que eu não sei como é que sai Puta que pariu, tô cheio de bicho aqui De onde é que eu vim? É daqui, né Peraí, ainda que eu já volto, menina Me dá um minutinho Tenho que fazer uma ligação A ligação é rápida É, eu vou comprar mais papel É que eu acho que a lojinha de papel não é aqui Eu tenho que achar uma lojinha Olha, acho que você já pode aprender umas técnicas Ah, valeu O que tá vendendo aqui? Ah É, tem que pular Depois eu faço Da última linha foi eu que fiz Deu certo É fácil Se você quiser fazer lá Não é Trabalhando É só ler a instrução Dá pra você dar ração pro doguinho Nesse jogo É sério Tem vários espalhados pelo mapa Você dá ração pro doguinho É o melhor jogo do mundo Ó, ali em cima Acho que é uma loja Peraí Ah, é ali ainda Mais na frente É aqui, ó A cara desse, filha da puta Mercadoria rara É... é isso aqui Como que eu... Comprei nove Já não tem problema Acabou Ah, vamo lá Fala pro tioz do Tanuki cria Eu tenho que chegar lá pra mostrar o Tanuki pra ele O Tanuki cria Só falta o Tanuki pra dar um colher Vou estar numa noite eterna e precisa dissipar ela O foco não é esse Na verdade isso não foi falado em nenhum momento do jogo Sobre noite eterna e dissipar ela O que é que eu esperaria encontrar num banheiro, né? É, ou não vai amanhecer Tem outro, tem mais? Onde? 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 Preciso salvar mais alguns Vamos pegar um negócio aqui Tem umas almas aqui Ah, que refluxo insuportável Dá agonia esse bicho de guardar chuva andando rápido Gente, falar um negócio pra vocês que eu esqueci de dizer Talvez Tá quase 100% fechado Uma novidade que eu vou falar pra vocês Quando eu puder falar E talvez isso seja legal pra vocês também Talvez não Vai ser legal pra vocês também Eu espero que seja impactante Pra vocês também Rezem Independentemente aí da sua crença Porque você quiser Pras coisas darem certo Tá quase 100% fechado Não é algo, tipo, absurdo Gigantesco É algo legal É algo da hora Pra mim é algo importante E quando eu puder falar pra vocês Eu falo Eu esqueci de falar isso Mas eu, tipo Eu digo que tá quase 100% fechado Porque eu já fiz os rolezinhos e tal E aí tá quase 100% fechado Então talvez tenha algo muito legal também Envolvendo vocês Tá bom? Quando eu puder falar Eu falo Se não der certo Se acabaram dando certo Eu falo o que que era E eu Eu digo pra vocês o que que era Mas se Deus quiser Vai dar certo sim Porque tá praticamente 100% fechado E... E vai ser da hora E aí, Kevin? Ativou uma ansiedade? Vai ser legal, véi Vai ser da hora Vocês vão ver Eu tenho que subir? Como que sobe? Eu acho que tem que subir aqui Dar uma dica do que é É que é algo meio óbvio E qualquer coisa que eu falar Vocês vão saber o que que é E eu não posso falar Tipo, é algo bem óbvio mesmo Assim Não é algo Muito Não dá pra falar aqui Então se eu acabar falando Vocês vão saber o que que é Aí Sei lá Eu temo que isso possa influenciar Em alguma coisa Do que eu tô fazendo Mas é algo bem legal É algo bem legal Fala em provérbios africanos Pra gente poder decifrar Que, menina? Vem um AD bem na hora que você falou Eu não falei nada Eu só falei que vai vir Eu tô fazendo Eu tô É... Entrando num negócio bem legal Não é org Não tem nada a ver com isso, tá? Ah, eu tenho um arco Eu nunca uso esse arco Mas é algo legal É algo legal Mas é que É real Assim Eu... É... Se eu acabar falando Qualquer coisa Vocês vão saber o que que é E aí Pode ser que acabe Que não dê certo Entendeu? Mas é algo bem fácil Assim De saber o que que é Lançar minha linha De NFD Acho que eu não vou pular Aquela escada, não Vou limpar aqui mesmo Porque essa rampa Parece mais segura Do que a escada Aí eu caio Ai meu Deus Vixe, como é que eu... O que é que isso aqui? Prestador oficial de jogo De uma empresa Ai, queria que fosse Mas é que realmente eu já sou, né? Espera, se bem que... É, eu parei pra pensar agora Fiquei tipo... Ai meu Deus O chat não ninguém está rindo Quando você cai Se o lugar A sua mão esquerda Fica azul Eu não sei Eu não notei É, eu vou dar um Irmã Miller Pra cada um do chat Exatamente Mas assim Eu não quero que vocês Criem expectativa pra caralho Como se fosse algo Foda pra caralho Tipo, é algo muito da hora Mas não é algo Gigantesco Monumental E absurdo É algo muito bom E que aquece muito Meu coração E eu fico muito feliz Mas calma Não fiquem loucos Esse jogo é de terror? Não, não é não Ele é meio que mais Né? Assim Mas ele não é não Ele é bem de boinhas Lógico que a gente vai ficar animado Não, não é isso É pra ficar animado Pô, é algo da hora É algo legal Mas eu não quero que vocês Fiquem loucos Tipo, meu Deus Mas eu estou feliz É algo legal É algo que foi bem inusitado Quando acontecer Se Deus já vai acontecer Eu Eu conto pra vocês Que foi bem Que da hora É algo foda Eu acho algo foda Sei lá Às vezes eu estou muito animada Para as coisas Do jeito que eu estou Para isso E aí eu falo E aí eu falo pra vocês Que é algo legal Aí depois eu solto Aí eu digo o que que é Aí vem gente falando Ah, era isso? Sabe? Eu não sei onde é que eu estou Não sei o que eu estou fazendo aqui Eu acho que eu vou embora daqui Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Meu Deus, eu vou morrer, né? É, tem um limite Eu tinha esquecido disso Olha, é ali que eu tenho que ir É ali que eu tenho que ir Bom, eu acho que eu completei Esse lugar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa Uma quest aqui Capa? Peraí, esse é o marcador? É É sorteio de LOL, Amadinha RP de LOL Não sei como que eu entro aqui Acho que é por aqui, né? É, deve ser Acho que é por ali mesmo Esse gato é muito fofo O sorteio está só para os subs? O do Link? Não, está para todo mundo Mas eu ainda não encerrei o sorteio Tipo, para coisar Depois eu faço Aí os meninos vão atrás de você Ai, mamãe Ai, mamãe Já tinha acabado Acabou, mas eu não Eu não coloquei Os bagulhos dos ganhadores Mas depois eu faço O que que era aquilo, velho? Se serem eu posso fazer agora Mas é que eu vou ter que dar um titab Aí vai acontecer isso aqui Ai, buga a minha tela Deixa eu fazer Mas o dos subs eu faço amanhã É mais fácil a gente ir atrás Pronto, tá lá É só entrar no link Oi, Thaís Boa É aqui Não sei Tem um gatinho Quero te pedir um favor Lá vem É nóis, mano Ó a tigelinha Não faz muito sentido Renovar com toque Ele tá defendendo? Aham, aí ele tá Ele descende Que broken Filha da filha Uma coisa atrás de mim Ai, 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 ai O que que é isso? Até a mulher Ela morreu? Ela morreu como, velho? Não faço ideia De como ela morreu Morreu, né? Que agonia Que agonia Ela só vazou, velho Filha da puta Deixa eu pegar mais poder Porra, não dá pra vir aqui, né? Os caras da hora Os caras da hora Tá Falou, Rodrigo Tem uma loja do gato aqui Como é que um espírito Ainda é viciado em nicotina Eu não achei que você sentisse fome É um lance psicológico Velhos hábitos Um lance psicológico É melhor se preparar Flecha Ação Eu vou comprar Umas ações Pra cinco Com quem é esse Que ele fica conversando É que tem uma Tipo, outra alma Dentro dele Não sei lá Não se sabe O que é Que tem dentro dele Eu tiro o Andy Wu Não lembro Esse nome não é estranho Tá, mas Ah, ele não é a quest Experiência horrível Um serviço horrível É um absurdo Perdi uma porção De pepinos apimentados Mas quando recebi Estava vazia Como se alguém Tivesse comido Tu antes de chegar em casa Ih, já aconteceu isso comigo Não pepino, né? Mas com outra comida Pra piorar O vinho do local Era pavoroso Tinha gosto de sangue E um cheiro de Peraí Tinha vibe No first class Não A menina tava me chamando Pro first class Mas eu tô numa vibe Tão da hora do jogo Que eu não queria Vazar, não E como que ela sabia Tinha gosto de sangue Ah Você nunca assistiu Gosto de sangue Quando sangra Da sua boca Eu já, velho Normal, não Amanhã é meu primeiro Dia de aula Tô nervoso Vai dar tudo certo, amada Você vai ver Fique, fique tranquilo Não precisa ficar nervoso É só uma aula Foca na aula Não foca no resto Sabe? Você tá evoluindo Muito, muito rápido Nossa Eu, eu Eu viajei aqui Eu ouvi ele falando Você tá engolindo Muito rápido Passou dentro Da minha cabeça Pra mim Ferrugem Que é o mesmo gosto De sangue Não é a ferrugem É porque no sangue Tem ferro, né? Então Técnicamente É a mesma vibe Meu Deus Eu não sei Por que eu ouvi ele falando isso Calma, calma Para na porta aí Filha Ai, que que é isso? Ai, que agonia Tipo, sei lá A minha Eu sempre tive Gengivite Aquele bagulho Que a gengiva Inflama muito Eu tenho bastante Disso Quando eu vou Escolar meu dente A minha gengiva Sangra Dá pra sentir Dá pra sentir Um gozo de sangue Você nunca machucou Sua mão Ou seu dedo E no reflexo Você botou o dedo Na boca Pra parar de sangrar Sabe? Eu já fiz isso também Parece que o elevador Ainda tá funcionando Não, mas aí Deixa ele aí Que eu não tô Eu tô Eu tô preso, eu chamei um paparra, eu botei um pepino naquela plataforma, o que eu tô fazendo? Você vai ser irmão? Você vai ser irmão? Meu nariz vive sangrando, pra mim é a coisa mais normal do mundo. Eu não, geralmente vou me refletir ao tapo, pegar algo, nem que seja camiseta, se não tiver opção. Ah, eu não sujo minha roupa não. Nunca mexa com um capar. Eu te ajudo, fica tranquilo. Tem mais pepino? O que é um capar? Tenho aqui. Ótimo. É assim que vamos chamar ele. Cara, era esse cara que tava comendo o pepino da pessoa lá de baixo? Eu consigo cair aqui, velho? Eu consigo cair aqui? Tá. Ele vai procurar. Pensei que eu estava. O capar vai fugir desse vim do adoro por perto. Um capar. O que a gente faz agora? Se esconde, até a criatura começar a comer. Ah É um sapo Sabe, eu juro que tinha um humano aqui Nossa, eu achei que ele já tava comendo Ah, eu resetei Eu achei que ele já tava comendo Joga sal nele O que a gente faz agora? Se escorre Espera se distrair Pra gente avançar Seja paciente É um sapo careca? Mas sapo tem cabelo? Tem que ir agachado? Tem que ir ao espectral pra ver os movimentos O que a gente faz? Eu não sei explicar, mas eles parecem careca, meu Deus, o que foi isso? Somos prisioneiros em nossos corpos. Já sofremos pelo tempo demais. A nossa carne é um grilhão, é um fardo. Pela boca, mano. Tô no meio da quest aqui. Não na armadilha. Boa. Agora vai chegando de mansinho. Não sabe se a gente tem um peitão na situação atual. Nossas almas são escravos da tirania da carne, mas podemos... Garoto, peguei sua Shiri Kodama. Já dá pra se mexer, né? Mas tem como saber ter pelo? Sei lá. Não mexe com os yokai daqui em diante, tá? Não vou. Obrigado, moço. Completamos. A interação deles dois, Anny. Tá, completei a quest. Agora a gente pode ir pra quest principal. A exclamação chegou dois, Evandro. Chegou dois não, chegou três. Perdão. Tchau. Tchau. Tec... Bacu Acho que não é por aqui que eu subo Acho que é pelo elevador Então tá bom O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? 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 Meu Deus, velho Caraca, o bicho não morria Muito tanque, velho Eu tô cansado de lutar contra esses bichos Eu acho que você tá precisando treinar mais Também tô cansado de ouvir a sua voz É aquele jogo que as pessoas têm poderes? Não sei Não foi muito específico Achei genérico É um pouco abrangente demais É que eu não lembro o nome não É que assim a gente não consegue te responder Porque é muito Dá pra gente demais Aí, tipo Tá Quase milhões de jogos Tem isso O que é que tem ali? O que é que tem ali? Oi, Harumi Faz tempo que começou o jogo? Faz Tem quase quatro horas Hoje tá falando de um jogo do X-Men ou do Genshin É, pois é Pode ser muita coisa Ó, um gatinho vendendo bebida É uma aguinha Você ia adorar isso, né? É É, não é entendo É, Ghostwire Tokyo Takigori de morango Nossa, essas comidas Tão me dando fome, cara Gato, seu filho da puta Fechando do jogo? Nossa, tô gostando bastante Jornal escolar Shibu Show Agosto Expor uma lenda urbana Segundo o boato assustador Se você seguir um método específico Três vezes em um banheiro Ai, banheiro não é bom, velho Três vezes em um banheiro do terceiro andar da escola abandonada Uma entidade surgirá Os passos são os seguintes Bata três vezes na porta da cabine e pergunte Não pergunta Não faz essa pergunta, cara Caralho, meu irmão Pergunta Tem alguém aí? Repita o processo três vezes A equipe de detetives De detetives do Shibu Show Acompanha o caso Após nossa investigação Encontramos 31 pessoas Ciência do rumor Entre elas Apenas quatro tentaram Aplicar o método Por hora Ninguém obteve uma resposta da cabine Mês que vem A equipe de detetives do Shibu Show Testará o método É hora de acabar de vez com esse boato Não pergunta, cara Por que pergunta isso, velho? Você quer saber se tem alguém aí, velho? O que vai mudar na porra da tua vida? Aplicativos de filiação de karaokê Não, aí eu não quero ver esse grau, pelo amor de Deus Se fosse, pelo amor de Deus, foi interessante Isso é um bicho No canto da minha parede ali, velho Tem alguém aqui? Não Oh, porra Mas tem dinheiro Que dinheiro eu quero? Aqui é a quest, tá? Você virá algo esquisito Usa meus poderes pra conferir Hum 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 O que é isso? Olha essa safada. Ué, cadê a mulher, véi? É sobre. Calma. Calma. Ih, me perdi. Acertei. Ah, tinha um selo coisando os espíritos. O que são essas casinhas? O que é isso? Conseguem distinguir? Peraí, deixa eu fazer xixi antes que eu me mije. Chat, like, compartilhamento, exclamação notifi, faça isso, não esqueçam. Cadê? Vem os likes de vocês aí. Nega show. Nega show. Não dá nem tempo de vocês pensarem, eu já voltei já. Menina, eu não tô salvando, né? Deixa eu salvar. Três horas e quarenta e um show. Ai, meu Deus. Chat, o que que tem aqui, hein? O que é isso? Ai, o negócio do gato, ó. Mais coisas do gato. A gente tem que voltar lá pra entregar as coisas dele, né? Talismã atordoantes. Uh, um raio, é? Talismã atordoante mobilizam por um curto período os visitantes que estão na área do alcance do artefato. Contudo, visitantes poderosos são imunes à imobilização. Logo, tenha cautela ao usar o talismã. Talismãs, eles vão ser muito úteis. Claro. Experimenta um daquele talismã. Use-os com sabedoria. Eu não consigo passar. Tchau. Ui. Agora vamos pro mirante Kagerie. Nós vamos poder entender melhor o terreno e a situação atual. Ai, meu Deus. Vamos usar isso aqui. O telefone já tá aqui do lado, né? Vamos usar o telefone. Fazer uma ligaçãozinha. Ó, 15 mil. Tem mais aqui ao redor? Tem. Tá tudo bem agora. É errado desconfiar desse policial que tá conosco? Não, é bem estranho ele na realidade, né? Mas é ele que tá fazendo a gente ficar vivo, então não tem muita opção. Alunos dançarinos sem cabeça. Um relatório escrito pelo KK sobre imagens de estudantes sem cabeça publicadas nas redes sociais. Concede mais pontos. Eu tenho que tirar foto deles? Não consegui distinguir muito bem. Eu hein. Não precisa gritar, eu já gritei. Não? Não precisa ser verdade aí. Ai, essa mulher tá viva Meu Deus, o que que era? Ela tá viva aqui ainda? Que susto da porra, velho O que que aquela criança é? Ela sumou não muito bicho, é isso? Eu não entendi muito bem Esse filme dá uma vibe do Dr.Streme muito, né? Ai, meu Deus Tá comidinha pra ele Me agradecendo Ah, eu gostaria de saber o que o Podinho pensa Vocês gostariam de saber o que os animais de vocês pensam? Não, eu gostaria de saber o que o Podinho pensa Ele dá ou pra alimentar, eu acho que ele dá dinheiro, não dá? Eu recebi dinheiro de algum já Certeza que minha gata falaria que me odeia Meu Deus, velho Felizmente um jogo que deixou você interagir com os doguinhos Ô Shinobu, eu acho que tu ganhou o sorteio Dá uma olhada aí no sorteio aí, menina Eu tenho o poder de... É vento, que é o verde, o azul é água e o Vemir é fundo A menina lá da interação é tipo... É ser tipo aquela criança do Bioshock, tá ligado? Que ele gritava e chamava os outros Ahn... Saguei Eu gostaria principalmente da filhotinha, sério, ela tá muito terrível Normal, mano Filhotinha assim, mano Não, eu ia tentar recarregar Não, eu ia tentar recarregar Não, eu ia tentar recarregar Eu não sei se foi o que houve outras de novos por aqui Da exclamação Pera aí Da exclamação sorteio Abre o link aí, tá no comentário fixado A exclamação sorteio Não sei se é você Dá uma olhadinha lá Você entrando no próprio No seu próprio perfil do sorteio Você consegue ver se você ganhou, entendeu? Você entra e vai na sua conta mesmo Eu esqueci que pode chegar De stealth, né? Isso não acaba nunca Vou usar aqui Nossa, ele digita assim o número, né? Que loucura, ele não fica... Mano, pera aí Ô, me dá um minuto aí Mano Eu tô sentindo Olha que bizarro Vocês vão achar coisa louca Eu tô sentindo Uma vibração no ar Aí eu tava achando Que era alguém pisando No teto aqui em cima Porque tem criança Que fica brincando e pisando Mas eu falei Cara, são 11h20 E aí depois eu comecei a achar Que era do jogo Só que eu tô ouvindo Tem um tempo já E eu tô ouvindo Essa vibração Vocês botam fé Que tão soltando fogos Lá na casa do caralho E eu senti o fogos Eu tava começando a achar Que era raio Trovão Tá ligado? Mas não é fogos Mulher, você não começa Não, não é nada de medo não Calma Eu tô sentindo Tipo, eu tô com um fone E eu tô tipo Cara, que porra é essa? E eu tô ouvindo Tipo, eu tô sentindo A vibração do fogo Sabe? E eu tô achando Que é raio Eu fui, caraca Tá chovendo, raio? O que que tá acontecendo? Mas não É o fogos Mano, eu sou muito Eu tenho um senso De percepção Muito bom E eu tava real Isso tava real Me incomodando Porque eu tava Caraca, pô Que que é isso? É um jogo? É alguém pisando Aqui em cima E cara Tão soltando Muito longe daqui Os fogos Tá entre dois prédios Tá longe Mas tá longe Mas eu consigo sentir Aí depois Ninguém acredita na gente Quando a Ryuka fala Que ela é um super humano Mano, que bizarro Eu não sou louca, tá? Não achei que eu sou louca Eu não sou Não sou Porque eu fui olhar Eu tava assustada, pô Eu fui olhar Eu ia até avisar pro Daniel Eu falei Ô, sua janela tá aberta A gente tá trovejando Acho que vai chover Mas não é É fogos E eu tô sentindo Ele soltando fogos Lá na casa do caralho Nossa Que bizarro, velho E eu tô sentindo E eu tô sentindo E eu tô sentindo